Vamos a luta Que tu és grande, ó portuguesa Vamos a luta, ó campeões A de brilhar a cruz dos teus brazões A tua bandeira, verde encarnada Que é a luz da tua jornada Vitória é a certeza Da tua força e tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre time campeão Vitória é a certeza Da tua força e tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre time campeão Vamos a luta, ó campeões Vão de vibrar os nossos corações Da tua glória, toda certeza Que tu és grande, ó portuguesa Vamos a luta, ó campeões A de brilhar a cruz dos teus brazões E tua bandeira, verde encarnada Vitória é a luz da tua jornada Vitória é a certeza Da tua força e tradição Em campo, a portuguesa Pra nós é sempre time campeão Vitória é a certeza 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 E aí